RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Neste vídeo, nós vamos conversar sobre as chamadas drogas lícitas, que são drogas em que o comércio é liberado por lei. No entanto, apesar do comércio ser liberado, isso não é feito de qualquer maneira. Existem uma série de regras e restrições que devem ser atendidas para que essas drogas sejam comercializadas. Mas quais são as drogas lícitas? Bem, nós temos alguns exemplos aqui que nós podemos falar neste vídeo, incluindo as bebidas alcoólicas, o tabaco e os medicamentos. Uma outra droga que também não costuma ser muito comentada é a cafeína, que também pode provocar algumas alterações no organismo de um indivíduo. Ah, não podemos esquecer também de alguns inalantes, como os anestésicos ou bombinhas para asma. Mas eu não quero falar em especial sobre os medicamentos neste vídeo. O que eu quero conversar com você é sobre o álcool e o tabaco, porque, apesar de serem drogas lícitas em que o comércio é bem desenvolvido, eles causam muitos problemas a nível pessoal e também a nível social. É por esse motivo que eu quero conversar com você sobre essas drogas e também sobre os efeitos que elas podem causar no organismo de um indivíduo. Então, por isso que eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Como as drogas lícitas agem no organismo? A maioria das drogas causam três efeitos que nós podemos começar a conversar aqui, que é a dependência, a tolerância e a síndrome de abstinência. Mas o que é a dependência? A dependência pode ser física ou psicológica. No caso da psicológica, é quando o indivíduo já se habituou com aquela droga, ou seja, ele necessita daquela sensação provocada pela droga. Já a dependência física é aquela em que o próprio organismo já se habituou aos elementos que compõem a droga. Aí, a falta desse elemento pode gerar uma série de reações bioquímicas que podem se manifestar sobre uma série de efeitos provocados no próprio corpo do indivíduo. A tolerância ocorre quando o organismo do indivíduo se habitua a uma certa dose, fazendo com que aquela dose não provoque mais a sensação que era provocada anteriormente. Isso faz com que o indivíduo queira consumir cada vez mais, ou seja, uma dose cada vez maior de uma determinada droga. Por último, nós temos a síndrome de abstinência, que é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem após a interrupção ou a diminuição do consumo de uma droga. Em algumas drogas, como o álcool, a síndrome de abstinência pode causar insônia, tremores, ansiedade, disforia, náuseas ou vômitos, dentre outros. Mas, como eu disse, esses são alguns efeitos que são comuns à maioria das drogas. Mas vale a pena a gente tirar um pequeno tempinho aqui para conversar sobre o álcool e o tabaco, e também quais serão os efeitos que eles vão causar no organismo de um indivíduo. Bem, vamos começar nossa conversa aqui com a bebida alcoólica, que pode ocorrer em diversas partes do organismo de um indivíduo. Por exemplo, no fígado, no músculo e na pele. Além disso, o tempo dos efeitos provocados pelo álcool está diretamente relacionado ao tempo que o fígado leva para metabolizar o álcool. Só para você ter uma ideia, caso uma pessoa beba uma latinha de cerveja, o fígado vai levar cerca de uma hora para metabolizar essa latinha de cerveja. Então, se uma pessoa ingerir dez latinhas, o fígado vai levar dez horas. Ou seja, só tomando uma latinha de cerveja, rapidamente o fígado consegue metabolizar e os efeitos desaparecem muito rápido. Mas, se uma pessoa ingerir uma quantidade muito grande, quais são os efeitos que irão ocorrer? Bem, nós vamos conversar aqui sobre os efeitos a curto prazo e depois a longo prazo, tudo bem? E, obviamente, a maioria dos efeitos aqui vão estar ocorrendo com pessoas que ingerem uma quantidade muito grande de álcool. Mas, ingerindo uma pequena quantidade, alguns desses efeitos já podem se manifestar. O primeiro efeito, aquele mais aparente com uma pessoa que ingere bebida alcoólica, é a fala arrastada, tontura e ânsia de vômito. Além disso, se uma pessoa ingerir uma quantidade muito grande, ela pode ter diarreia, azia e queimação no estômago. Além, é claro, de dor de cabeça e dificuldade de respirar. A visão e a audição vão ficar alteradas. Ou seja, essa pessoa vai ter problemas para enxergar e para ouvir. Além, é claro, a própria alteração na capacidade de raciocinar. Existem também outros problemas que podem ocorrer, como a falta de atenção, a alteração na percepção e na coordenação motora. A pessoa também pode ter perda de reflexos e perda de julgamento da realidade, além do chamado blackout alcoólico, que ocorre quando uma pessoa tem falhas na memória. Ou seja, a pessoa não consegue se lembrar do que ocorreu enquanto estava sob o efeito do álcool. Outro problema gravíssimo que pode ocorrer é o coma alcoólico, em que a pessoa perde completamente a consciência. Para as mulheres grávidas, ainda tem outros problemas, já que o álcool pode causar a síndrome fetal alcoólica, uma situação que provoca alterações genéticas que podem causar má formação ou retardo mental no feto. Esses efeitos que eu falei até agora são apenas efeitos a curto prazo, mas a gente também tem os efeitos a longo prazo. E esses efeitos a longo prazo costumam vir devido ao consumo contínuo de bebidas alcoólicas. Mas quais são esses efeitos? Bem, consumindo bebida alcoólica de forma contínua, uma pessoa pode desenvolver algumas doenças, incluindo arritmia, o aumento do colesterol, o aumento da aterosclerose, que é o estado em que ocorre o acúmulo de gordura no interior das artérias. Isso, claro, é provocado pelo inchaço das paredes das artérias devido ao consumo de bebidas alcoólicas. Não podemos esquecer também que pode ocorrer o aumento de pressão e cardiomiopatia alcoólica, que é uma condição que aumenta a resistência cardiovascular e, com isso, há uma diminuição do índice cardíaco. Uma outra característica é o aumento do ácido úrico, que pode, inclusive, se acumular nas articulações causando uma dor aguda, uma dor tão grande que costuma ser chamada de gota. Esses são alguns dos efeitos de curto e longo prazo que o consumo de bebida alcoólica pode provocar no organismo de um indivíduo. Mas também existe um outro problema causado pelo consumo da bebida alcoólica, um problema que está mais relacionado com questões sociais, principalmente na questão familiar. Quando uma família possui um integrante que é dependente de uma bebida alcoólica, é muito comum observar uma desestruturação no ambiente familiar. Por isso que, nesses casos, o ideal é buscar uma ajuda. O outro grande problema também devido ao consumo de bebidas alcoólicas é o aumento dos níveis de acidentes em trânsito, um problema que, além de afetar o indivíduo, se reflete por toda a sociedade. Então, esses são os problemas causados pelo consumo de bebida alcoólica. Mas, como eu disse no início do vídeo, nós também vamos conversar sobre uma outra droga lícita, o cigarro de tabaco, uma droga que também é comercializada em larga escala. O uso do cigarro de tabaco ou nicotina é muito comum por questões culturais ou sociais, já que, no passado, a publicidade sempre retratava as pessoas que fumavam como vencedoras, donas do seu destino. Então, isso acabou colaborando para criar uma cultura de que fumar era algo legal. Ou seja, para que o indivíduo mostrasse que atingiu a maturidade, ele sempre fazia o quê? Fumava um cigarro de tabaco. Isso foi acabando ficando nos traços históricos de que fumar era algo legal. Só que, hoje, isso já começa a mudar um pouco, principalmente devido às campanhas contra o tabagismo. A gente não vê mais propaganda de cigarro na televisão. E todos os maços de cigarro vêm com fotografias que mostram os efeitos que o uso do cigarro pode causar no indivíduo. Sem contar que, hoje, as pessoas não podem mais fumar cigarro em ambientes fechados ou em determinados lugares, como dentro de um ônibus, de um avião, ou até mesmo em certos restaurantes. Mas quais são os efeitos que o tabaco pode provocar no organismo? Bem, primeiro, vamos conversar aqui sobre os efeitos a curto prazo. Como toda droga, o cigarro também vai trazer sensações prazerosas e reconfortantes. Mas esses efeitos costumam ser seguidos de uma série de efeitos danosos ao organismo, incluindo o aumento do ritmo cardíaco, da frequência respiratória e da tensão arterial. Também pode ocorrer irritações das vias respiratórias, o aumento da mucosidade nas vias e dificuldade em eliminá-las. A médio prazo, também pode ser desenvolvida uma inflamação dos brônquios, ou seja, uma bronquite. Já os efeitos a longo prazo, principalmente em fumantes crônicos, podem surgir úlceras digestivas, faringite e laringite, pigmentação da língua e dos dentes, ou seja, a pessoa que fuma por um longo tempo vai começar a ter uma mudança de cor em seus dentes e na sua língua, problemas nas papilas gustativas, ou seja, a pessoa vai deixar de sentir o gosto das coisas. Problemas cardíacos, incluindo uma má circulação. Há um detalhe, a má circulação pode levar até mesmo à amputação de algum membro do corpo. E claro, não podemos esquecer aqui do pior de todos, o câncer de pulmão, do estômago e da cavidade oral. Então, existe uma série de efeitos, e claro, isso daqui é apenas uma lista resumida. Se a gente pegar toda a lista de efeitos que o cigarro pode provocar, seja a curto, médio e longo prazo, tenho toda a certeza do mundo que você não vai pensar duas vezes em dizer não para o cigarro. Outra coisa também, o cigarro pode provocar drasticamente o crescimento do feto em mulheres grávidas. Além de trazer complicações na gravidez, pode provocar o parto de nascimentos prematuros. Não podemos esquecer de dizer também que o cigarro desenvolve a tolerância e uma dependência física e psicológica. A nicotina presente no tabaco é uma das drogas que mais causam dependência. Só para você ter uma ideia, quando uma pessoa fuma um cigarro, o efeito de prazer e de bem-estar acaba em torno de uma ou duas horas, fazendo com que a pessoa tenha uma certa irritabilidade que só vai acabar com o consumo de um novo cigarro. A nicotina também causa síndrome de abstinência, ou seja, se a pessoa ficar muito tempo sem fumar, vai ter um aumento muito grande da irritabilidade, da tosse, da espectoração, e vai ter muita impaciência, depressão, ansiedade, além de desenvolver uma certa agressividade e má disposição, sem contar a dificuldade de concentração, que pode, inclusive, ser muito prejudicial na condução de veículos. Então, não se esqueça que esses são alguns dos efeitos que essas drogas lícitas, ou seja, o cigarro e o álcool, podem provocar no organismo de um indivíduo. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Conseguiu compreender tudo direitinho? Então, eu quero aproveitar o momento aqui e deixar para você um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! E aí